Bom dia meu Deus querido, as aulas já vão começar, nós queremos que o Senhor venha Conosco ficar, aqui estamos juntinhos e vamos já estudar, abençoe a nossa escola, nossas tias, nossos coleguinhas Nosso papai, nossa mamãe e o nosso lar, amém Bom dia professora, que falta a questão, deixei a mamãe em casa, seu filho agora eu sou Palmas, 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 pé, 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 viva a escola que bonita ela é Palmas, 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 pé, 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 viva a escola que bonita ela é Chegamos na nossa escola Cantamos com alegria Saudamos os coelhinhos Bom dia, bom dia Depois ao entrar na sala Cantamos com alegria Saudamos as nossas tias Bom dia, bom dia, bom dia Tudo bem? Vamos lá, quinta-feira, dia 5 A tia vai cantar aqui De agosto Do ano de 2021 Estamos no quinto dia do mês, galerinha Quinto dia do mês De agosto, que é o mês 8 Nosso calendário, ó Nossa semaninha está quase acabando Olha que legal Hoje é dia 5, quinta-feira Do mês de agosto Vamos cantar a canção do dia? Cantemos, felizes A canção do dia Hoje é quinta-feira Dia de alegria Pra lá, pra cá Pra lá, pra lá, pra cá Pra cima, pra baixo Pra cima, pra baixo, pra cima A janelinha fecha Quando está chovendo A janelinha abre Quando o sol está aparecendo Pra lá, pra lá, pra cá Pra lá, pra lá, pra lá e pra cá Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima Quinta-feira, meus amores Estamos terminando mais uma semana A primeira semana do mês de agosto Olha que legal Hoje as nossas aulinhas serão contadas mais Para atividades de coordenação Na quinta-feira Ok? Como a tia sempre fala pra vocês Vamos fazer agora a nossa oração Em seguida nós vamos fazer a nossa chamadinha Pra tia continuar com as nossas atividades Esse dia de hoje Vamos lá? Santo anjo do Senhor Meu zeloso e guardador Se a ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarde Me governe Me ilumine Amém Amém? Papai, só nos abençoe Nesse dia de hoje Vamos agora trabalhar a nossa chamadinha Todo mundo tem o nome Veja só como é que é Júlio e André E o seu nome? Como é que é? Benjamim Ok? O nome do Benjamim começa com B E B é uma consoante Depois tem o E O M O J O A O M O I E o M Ok? Benjamim Todo mundo tem o nome Vê só como é que é Paulo Júlio e André E o seu nome? Como é que é? Maria Flor O nome da Maria Flor Vamos compor São dois nomes Então são duas letras iniciais O M de Maria E o F de Flor Maria começa com o M Que é uma consoante Depois tem o A O R O I E o A Maria E a palavra Flor F Consoante L O R Ok? Maria Flor E para finalizar A tia vai trabalhar mais uma Uma Puxinha Vamos lá? Todo mundo tem o nome Pensa como é que é Paulo Luiz Júlio e André E o seu nome? Como é que é? Mário O nome do Mário Começa com o M E M é um consoante Depois tem o A O R O I E o O Ok? Mário Essa é a tia do nosso Amigo Mário Ok? Galerinha A tia agora vai finalizar A nossa rodinha Tá? Para a gente poder Trabalhar as nossas atividades Do dia de hoje A tia agora vai finalizar A tia agora vai finalizar